Olá amigos, hoje nós vamos passar o Focus Guia 2.0 ZTEC 2.0 16 válvulas com 126 cavalos de potência máxima. Quantos cavalos será que virão na real? E no final do vídeo eu vou fazer uma comparação dele contra o Duratec 2.0. Agora é a hora do Focus ZTEC 2.0. A gente está colocando a GoPro aí. Foi. A gente está colocando a GoPro. A gente está colocando a GoPro. 108 a 5.000 e 100 RPM. A gente está colocando a GoPro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É interessante que ele, assim como o Corson 0.8, os Classics, vieram bem próximo do que é divulgado pela fabricante. Já o Duratec vem realmente um pouco mais, eu já sabia disso, já tinha passado em outros dinamômetros. No Brasil inteiro ele realmente vem um pouco mais mesmo. Mas esse foi o vídeo, se você gostou, curta e se inscreva. Obrigado e até mais! Ah, e uma outra coisa que eu ia me esquecendo. No próximo vídeo eu vou passar um Duratec, só que aspirado. Com uma preparação aspirada que muita gente tem curiosidade. Vocês vão ver, espero que vocês gostem. E eu acho que vocês vão gostar sim porque está bem interessante. Então até o próximo vídeo, valeu, obrigado e até mais!